MÚSICA E que golaço, Edmundo é no Vasco MÚSICA Uma jogada de craque Dominou, ficou esperando A aproximação do Ramon O José Luiz dava o fundo Bala, bala, bola Edmundo evitou a saída pela linha de fundo Tentou o drible Tentou, passa, o carregou Vai marcar, tocou GOOOOOOOL 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 Sai no contra-ataque, defesa tricolor aberta Edmundo vem que vem por dentro Jogou pra pegar na frente Cobertura do Ivan se atrapalhou E o gol do Vasco GOOOOOOOL 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 Mais um erro da defesa do São Paulo Agora Ivan E o Edmundo espertíssimo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Ela tá apertada pra cima do Fortaleza uma obra de arte Reduzed Eda GOOOOOOOL Neto, belíssimo gol per o 3 a 0 da Fiorentina. Fiorentina que dilaga no final. Rivedemos a espécie de Edmundo, a finta de corpo, o controle com o externo. Onde está o portiere? Colpo sotto a scavalcarlo e é o 3 a 0. O espintou, bateu, golaço! Gol de placa! É o maior artilheiro do campeonato brasileiro com um gol de placa aqui no Maracanã. Olha o que ele fez! Levou o Leandro, levou o Baiano, trocou de pé, rolou no campo esquerdo. Perfeito, experimentou, guardou! Gol do Palmeiras do Pacaembu! O Edmundo é o nome do craque. Ele chegou de fora da área. Acertou o ninho da coruja na gaveta do goleirão hélio. Aí o Pablo marcado pelo Marcelo Rosa. De pé direito ele faz o levantamento buscando o Edmundo. Dominou com categoria, chance do gol, tribulou mais um. Trouxe pro pé direito, bateu! Gol! Gol do Vasco! Com a marca de Edmundo, número 10! Dominou no peito com muita categoria. Aí usou toda a técnica, que nem é peculiar. Olha o que ele faz! E de pico, de pé direito, manda no cantinho. Que gol faz o Edmundo no Heriberto Rilse! Mais uma vez pra você curtir! Um gol importantíssimo! Com muita categoria! O Cristiúma se viu obrigado a vencer agora por dois gols de diferença. O Vasco... Pauleiras, gol, drible de Edmundo limpou pela minha direita. Ele chega pra área, tenta o Verdão, tenta encobrir o goleiro. Golaço! Edmundo um animal! Edmundo um animal! Golaço! Encobriu com uma categoria impressionante! De novo pra você! Ele arrumou no drible! Deu uma olhadinha reta, percebeu! E deu um toque, um totózinho lindo, lindo! Onde entrou, meu garoto? Animal! Edmundo um animal! Pato Pauleiras na... Gilberto, permanece o Vasco. 2 a 0, o Vasco. Edmundo. Olha a fita do Edmundo maravilhosa! Gol! Gol do Vasco! O Edmundo! Mais uma fita desconcertante no zagueirão, no zagueirão, que dizem é o máximo, é o máximo! E aí Se inscreva no canal... E aí E aí E aí E aí Obrigado.